WUUh! Primeiro ano de dois mil e t... Não tô recuperada... Primeiro vídeo de 2022, povo! Como vocês estão? Eu tô de panko. Aham... Patrocinados por panko, galera. Mentira. P ampanco... Ah, panko, me contrata uma pública e já tem uniforme. Quando a Pank contratar a gente, você vai com eles, né? Eu vou testa essa blusa. Perfeito. Bom, é isso, gente... E o que eu quis combinar com você, tá vendo? Você viu? É isso... Como foi o ano de vocês, né? Como que foi a sua virada de ano? Nossa, galera, a gente tá gravando esse dia... Que dia é hoje? Vai acabar com a magia da galera. Hoje é dia 14 de setembro. Eu quero mostrar o que a gente tá fazendo aqui. É porque o editor vai entrar de férias, gente. A gente tem que adiantar tudo. Oi, desculpa, gente. Puxando o papinho do ano que vem, né? Falsas. Hashtag falsos. Ano passado, galera, a gente foi na Rick Doces, na loja nova deles. Lá e pegou um monte de coisa. Inclusive, o Rick Doces veio como se fosse um pirata, assim. Do fundinho ele trouxe um negócio pra gente, lembra? Aqui, ó. Olha o que ele trouxe. Olha isso, povo. É o cereal do Pokémon. Deixa eu falar. Ceral. Ceral. Ceral do Pokémon. Fica aqui meu agradecimento pro Rick, que é o dono da Rick Doces. Gente, ele é um fofo. A gente foi lá na inauguração. Ele tem uma loja... Vocês vão pirar. Sim, você sabia que o nome dele é Rick Doces mesmo? Não, o nome dele é Ricardo. Não, Ricardo Doces. O sobrenome dele é Doces. Ele deve assistir e se falar, ai meu Deus do céu. Mas, gente, ó, fica a dica pra vocês. Gente, é surreal essa loja deles. Tem muita coisa, muita coisa. Sim. Assim, vão. Eu vou deixar o endereço aqui na descrição. E se você quiser conhecer mais de perto, a gente soltou um tour lá no canal Gabob, que é o nosso segundo canal. Sim, tá na descrição o vídeo. A galera ficou me zoando no vídeo que eu ficava falando a palavra curadoria. Mas é o que é. A Rick Doces é uma curadoria dos melhores doces gringos brasileiros. Então, olha, quem traria isso pra vocês, galera? A não ser a Rick Doces. Tá ligado? Então, você tem o nosso cupom Gabob pra comprar só no site, tá? Nas lojas físicas não vale o nosso cupom. Se você quiser usar o nosso cupom, vai no link da descrição, tá bom? Isso aí. Então, a gente não vai começar por isso. Vamos deixar por último. Vai criar o suspense, hein? Não, vai ser o último. Vocês não vão saber a minutagem. A gente vai sortear agora. Vamos sortear. Ó, galera. Fizemos a festinha lá. A gente trouxe nada mais, nada menos que sete vídeos. É isso? Rapou. A gente rapou a gente doce. Vamos ficar janeiro e fevereiro só falando de Rick. E depois assistindo os vídeos, eu vi que tinha dois que a gente não trouxe. Ah, jura? Aham. Que raiva. Depois a gente vai pegar mais. Ó, gente. Duas coisas muito legais. Primeiro, vou mostrar onde? Vou mostrar aqui nessa câmera, ó. Aí você trolou, né? Tá bom, vou mostrar aqui. Meti a segunda câmera aqui. Ó, gente, que legal. É mini cookies de Oreo com Milka. E sabe o que me disseram? Que lá nos States, é a Milka Reese's que faz um monte de parceria, assim. Milka. É, né? Gente, a Milka faz parceria com todas as marcas. Eles bebem, nos Estados Unidos deve ter o... O aspirador de pó da Milka. A air fryer da Milka. Ó, se abre assim, ó. Esse eu já tô sentindo o gosto daqui, galera. Nossa. Mano. Inexplicável. Nossa, o fundo do poço. Gente, é o cheiro de cookies mais gostoso que eu já senti. Tô vendo que eu vou me arregaçar nesses doces. Ai, eu amei esse. Nossa, vamos mostrar aqui pra galera? Ó, são mini cookies, então alguns vêm meio cagados e outros vêm bonitinhos, ó. Tá vendo? Que delicinha, tá ligado? Tipo, e ele é um cookies? Ah, tá. Na verdade é pra ele vir... Ah, ele veio grudadinho. Ah, ele veio grudadinho. Ele veio assim? E tá calor, né? Na verdade ele é assim, ó. Nossa, que cookies crocante. Nossa senhora. Nossa. Nossa, eu tô vendo que vai ter briga por isso, hein? Porque essa traça aqui, ó, é a traça da casa. Nossa, é muito bom. Tem coisa que simplesmente some daqui. Você nunca vai saber, tá ligado? Tem uma coisa que sumiu, inclusive... Você vai ter que falar agora. O seu sorvete. Ah, não é verdade. Depois reclama que tá postando mal de comer doce. Ele comendo sorvete. Comi o sorvete e escondi o meu na laje ainda no lixo reciclável. Você escondeu pra eu não ver aquilo que você comeu? Eu não tô acreditando. Galera, porque eu sabia que ia apodrecer. Tá ligado? Tava muito calor. Eu não aguentei. Gente, ele é muito folgado, sério. Quem mais que você jogou fora? Não é só isso por enquanto. Nossa, deixa eu tentar explicar. Pensa no cookies de sabor perfeito. Ele é crocante e macio. Tipo assim, ele tem a sensação de que é um cookies que acabou de sair do forno. Não é aquela coisa murcha. Ele tem aquele crocante. E assim, com milka, gente, é 10 de 10. É, o chocolate da milka é super ao leite, sabe? É aquele chocolate delícia mesmo, tá ligado? Aí com um cookie desse, sabe? Não tem aquele gosto de cookie, de essência, sabe? Tem uma essênciazinha. Perfeito, cara. Escolhe outra coisa aqui. Eu quero ir nesse aqui, bom. Tá, esse aí eu não acho... Eu acho muita graça não. Vamos ver se você tem que pegar. Sim, você que pegou, tá bom? Fui eu? Foi. Verdade. Olha que louca. São palitinhos zebra, tá ligado? Waffle Hocksham zebra. Vamos ver, então. Eu acho que é alemão. É. Hum, com sorvete. Olha o tamanho, gente, é grandão. Isso aqui é pra comer com sorvete, cara. Que delícia. Hum, que delícia, cara. Olha isso. Bem recheado, bem recheado, ó. Vamos abrir aqui, ó, pra galera ver. Ó. Nossa, é bem crocante. Sim, deixa eu pegar a tradução aí enquanto isso. Canudo de wafer com recheio de creme. Vamos lá. Ah, que é bom, hein? Vai cagar toda a sua boca. Nossa. A massa, gente, é uma massa folhada crocante. Eu amo massa folhada. Bem fininha. Eu achei gostoso, mas não é o meu tipo de doce preferido. Eu sabia. Não, eu achei nota 10, 10. Sério, eu gostei. De verdade, eu comeria isso aqui como snack. Fácil, fácil. Galera, o próximo é esse aqui, ó. Look Charms. Esse foi uma que o Rick Doces trouxe lá do fundinho do baú lá, que deve ter chego na hora. Chego? Chegado na hora lá. Ele trouxe pra gente experimentar. Ele que trouxe algumas coisinhas pra gente. Então, esse é uma. Look Charms. Treats. Mas, ó, é uma barra de cereal bem infantil, assim, né? Colorida, bonitinha. Vamos ver se é bom. Sim, quem é esse personagem aqui? Não conheço. É o do Willy Wonka? Não. É o mini Willy Wonka? Nossa, da onde você tirou isso, mano? Olha aqui. Viajou. Ó, Rickinho, você que mandou esse aqui pra gente. Nossa. Não vai me decepcionar, hein? Olha aqui, gente. Louco. Olha o cheiro. Nossa, que cheiro de festa de criança. Cheiro daquele pirulitão. Cheiro de festa de criança. Aham, não tira tudo da embalagem não pra gente melar a mão. Você vai se aventurar antes de mim. Bom. Gostei. Tem um gostinho de comida de criança. Um gostinho de arroz doce, né? O mesmo gosto da pipoca doce, gente. Nossa, verdade. A pipoca formigão. Não, aquela vermelha é do carrinho, do que fica na rua. Nossa, é verdade. É, essa é a pipoca. Nossa, é bom. É groselha. Não é? Não? Não. Vou dar 10 pra esse. Opa, valeu, Rickinho. Vai, mete bronca aí. Galera, olha o que trouxemos. Rizzes. Só que esse é diferente aqui. Gente, Rizzes é uma delícia. Eu adoro. Big cup with pret... Nossa senhora. Big cup with pretzels. O Bob falando inglês é muito fofo. Big cup with cre... Vamos ver se é bom. Mas você entendeu? Explicou o big cup pra galera? O big cup é que o Rizzes, ele já é um cup, só que esse é big. Esse é maior mesmo. Sim. Olha isso. Ele é tipo o dobro. Olha. Calma, deixa eu ajudar que a galera enxergar. Ó, ele é basicamente o dobro do outro Rizzes, olha só. Sim. Mas esse é Big pretzel. Sim, olha. Big cup with pretzel. Vai, vamos fazer as... Vamos começar o primeiro vídeo do ano mostrando o quanto a gente se ama. E a gente vai morder junto. Tá bom. É tudo que a galera quis. Editor, o momento romance começou. Nossa. Os pretzels ficam bem dentro aqui, ó. Deixa eu ver. Dá pra mostrar. Aqui, ó. Nossa. É uns pedacinhos. Nossa, é muito bom. Isso é muito bom, né, cara? É tipo a combinação perfeita de paçoca. Ô, galera, lá no Rikidoce tem todos os Rizzes do mundo. Por que a gente não pegou mais Rizzes? Tem várias coisas de Rizzes. A gente é burro? Tem ar que tem mais coisa. Hum, Rikidoce, já aguenta aí que esse ano a gente vai visitar de novo a loja pra fazer... Chegou o momento. Eu calculei certinho pra ser a minha vez de abrir. Já. É que a gente reveza a vez de abrir. Aham, arrefeza bastante mesmo. Tem que fazer um compilado aí, é só a gente assim, ó. Gente, olha que legal. É um... Vocês já viram? É um cereal do Pokémon. E aqui, ó. É pra criança mesmo. Tem até um negocinho assim, ó. Pokémon, evolução, confusão. Aí você tem que juntar qualquer evolução de cada um, ó. Dá um print aí, você que não tá fazendo nada da vida, depois do vídeo. E tenta ligar os pontos aqui dos Pokémons. Deixa eu ver. Vamos lá. Nossa. Aqui, ó. O Charmander com o Charmeleon com o Charizard. É. Charmander, Charmeleon e Charizard. Nossa, o resto eu não conheço. O Litten com o Torraquete e depois com o... Incinerator. Gente, beleza. Ninguém liga. Esses daqui são novos, não é da minha época, não. Ó, e outra coisa legal aqui, galera, é que esse parece muito Fruit Loops. Então, o estilinho... Olha as cores dos coisinhos. É meio Pokémon mesmo, né? Aí eu falo pra você, você vai querer comprar isso no mercado? Você não vai achar, porque só o que você trouxe. Ó, aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é muito americano, né? Porque tá escrito aqui, ó. Best if used by... Tipo assim. Ah, o que significa isso? É tipo a validade. Você tem que usar até essa data. Vai ser melhor se você usar até esse... Essa não precisa traduzir literalmente. Isso. Nossa. Sabe o que parece? Aquele docinho do Fini, que é vermelho e preto, que é um monte de bolinha. A cor. Nossa, que bonitinho, né, cara? Cadê o meu potinho? Tá bom, né? Mano, ó o cheiro. Gente, eu gostei. Porque esse aqui é tipo o Pikachu, o rabinho dele é um raio do Pikachu. Nossa, que cheiro bom, cara. Cheiro de pipoca doce. Cheiro é tudo isso. Nossa. Delícia, mano. Enviu um raio. Nossa, que delícia. Nossa. Tô chocada. É muito bom. Caraca. Gente, eu achei que não ia ser gostoso. É muito bom. Não. O rabinho é mais gostoso. É. O rabinho do Pikachu é muito bom. Ele é mais açucarado. Ele é meio aveludado, né? Ele é... Nossa, eu amo isso. Sabe que quando você tá comendo uma coisa, e aí ele tem uma... Não é sensação? Ele tem uma textura. Tem uma refrescância no final. Tem. E aí, de repente, vem uma outra coisa com uma textura diferente que dá esse negócio. Igual quando você tá comendo comida e tem uva passa. Eu gosto dessa sensação. Aqui... Isso aqui é melhor, tá? Você tá comendo normal, aí vem o rabinho do Pikachu. Aham. Ele dá uma... Uma explosão. Uma diferença de textura, tá ligado? O sabor. Caramba. Eu vou comer com leite pra ver. Nossa, eu tô muito surpresa. Eu vou ter que comprar mais. Galera, contem pros sobrinhos e filhos de vocês ou pra você mesma. É muito bom. Até pra comer puro, né? Imagina você chegando com isso pro seu filho, hein? A Narda já falou que quer comprar pro Tomás. Eu já vou falar pra ela. É. Narda, meta e bronca que esse negócio é uma delícia. Agora, galera, vamos experimentar o Bis. Milk e Oreo? Galera. Não, será que a própria marca Bis? É, será que é a parceria com Bis e Oreo? Não, não tem cara de Bis. Porque, não, são três parcerias. Oreo, Bis e Milka. Sim. Não. São duas parcerias, né? É, o Bis não. Será que Bis... Bis é pé de Bis, né? Compre o Bis. Galera, olha que legal, mano. Eu amei. Bonito, né? Adoro Bis. Quantos Bis você come de uma vez, hein? Quantos Bis tem aqui? 20. Não, não tem 20, não. Aí tem 18. Quantos? 16. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Cara, isso aqui não tem como ser ruim, né, galera? Ah, isso aqui é Bis, né? É o próprio Bis, até o tamanho. Bis normal. Sabe o que eu gostava de fazer com Bis? Abre no meio, ó. Você morde no meio aqui, ó. Hum. Ó. Ó como que ele é por dentro. Pretinho de óleo. Recheio de óleo. Hum. É milka e óleo. Pô, milka. Não tem o que falar. Perfeito. Nota 10, galera. Deixa o seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Gabezan que está grande. Gente, calma, a gente vai bater um milhão esse ano. Um milhão. Ajuda a gente até junho. Um milhão. Um milhão. Divulga pra um amigo seu. É isso. Um beijo e tchau! E aí E aí E aí Um milhão.